Um grande abraço a você que acompanha a Unisul TV, canal 4 em Tubarão, canal 26 em Laguna. Estamos retornando com Unisul Comunidade Inédito 2015. No ano passado, muitas atividades foram desenvolvidas e demonstradas aqui na Unisul TV, mostrando para você que acompanha em toda a nossa região as atividades que a Universidade desenvolve com a comunidade externa. Lembrando, de forma gratuita e a sua participação é fundamental. Você quer saber mais sobre esses assuntos? Você pode acessar o site da Universidade, www.unisul.br. A Unisul TV fazendo o seu principal objetivo, prestação de serviço à nossa comunidade da região. E continuando com a prestação de serviço, recebemos hoje o professor Márcio Irunclaus, a coordenação do Complexo Esportivo, principalmente porque o Complexo Esportivo da nossa Universidade traz também atividades externas. A gente vai falar primeiro, neste bloco, professor Márcio, agradecendo a sua presença, das atividades desenvolvidas no ano passado, corrida Unisul 50 anos, os projetos esportivos olímpicos, os jogos universitários. Foi um ano bastante positivo 2014 para a nossa Universidade. É um prazer retornar à TV Unisul e falar nesse espaço aberto à comunidade sobre as nossas atividades, sobre as atividades da Universidade em relação ao esporte. Um ano de 2014 foi marcado, além dos 50 anos de universidade, nós tivemos uma série de atividades esportivas que trouxeram um grande número de participantes da comunidade externa e da comunidade interna ao Complexo, praticando esporte, fazendo o que mais gostam, uma atividade de lazer e de saúde. Então a gente está bem contente com o 2014. Agora, professor, nós tivemos um envolvimento da comunidade externa, a comunidade acadêmica de Santa Catarina, participando dos jogos universitários e levando nossos acadêmicos a Aracaju, onde o senhor esteve também como chefe de delegação, participando e acompanhando. Mas, na primeira etapa, nós temos a fase local, a fase estadual que Tubarão sediou. É, eu acho que começa desde a fase da parte do Interfase, que se deram dentro dos cursos, os jogos que realizaram dentro dos cursos de graduação na universidade. Depois nós tivemos a participação no Intercurso, na Olimpíada Universitária. E daí nós conseguimos detectar alguns talentos, detectar pessoas, formamos algumas equipes para participar da fase estadual e depois ir à fase nacional, que foi no Nordeste do país. Então eu acho que isso, principal, principal, nem vejo os Jogos Universitários catarinenses, mas vejo a questão da Olimpíada Universitária que aconteceu aqui dentro. Esse foi o diferencial. Nós tivemos aí mais de 1.200 participantes. Nós tivemos o nosso Complexo Esportivo, as quadras do Complexo Esportivo, todas as noites, enquanto houve o evento, lotadas, boa participação, nível técnico razoável, para bom, e modalidades com uma grande participação, tipo, Andebol, nós temos 10 equipes inscritas de cursos. É muito bacana, vôleibol masculino e vôleibol feminino. Claro, o futsal é algo à parte, porque o futebol nesse país todos praticam, vamos dizer assim, mas as outras, atletismo, tendo participação. Então isso ficou muito bacana. E o coroamento disso, o coroamento disso, a participação nos Jogos Universitários catarinenses. Tivemos equipe de vôleibol masculino e vôleibol feminino, coisa que fazia tempo que nós da Universidade da Unisul não conseguimos colocar. Andebol masculino e feminino conseguimos colocar também. E chegamos com o futsal masculino e vôlei de praia, o atletismo, natação, judô, tudo isso foi muito bacana. Eu acho que esse 2014 resgata um pouquinho daquela imagem da Universidade do Esporte. Da Unisul também partícipe do cenário esportivo estadual. Agora eu quero também ressaltar, professor, a participação do curso de jornalismo com o time masculino e feminino, que chegou a um terceiro lugar inédito no masculino e no feminino, um quarto lugar inédito também, chegando a algo que nunca na história, por exemplo, na história desse curso, conquistou uma posição tão valiosa como foi o terceiro no masculino e o quarto no feminino. É, a gente teve gratas surpresas, vamos dizer assim, gratas satisfações. Por exemplo, quem ia pensar que o curso de gastronomia teria equipe de futsal? Quem iria pensar que o curso de jornalismo teria um time de futsal feminino? Que o curso de administração, voleibol. Então, isso é bacana. A gente sabe que existem atléticas muito bem organizadas, como é o caso da medicina, como é o caso da odonto, como é o caso da educação física, que por natureza o curso de educação... O curso da engenharia também, né? É, da engenharia que está muito bem organizada, as engenharias estão bem organizadas. Mas quando a gente vê um curso de jornalismo chegando num terceiro lugar no futsal, pô, diz assim, ah não, é coisa diferente daquele cenário. Porque quando você pensa em esporte universitário, a primeira coisa que vem, quem é? Educação física. Porque é um curso voltado à área esportiva, né? E aquelas que têm uma organização de associações atléticas consolidadas, ou que têm um histórico aqui dentro da universidade, que fazem com que tenha esse, como é que vamos dizer, esse favoritismo. E a gente ficou muito contente, principalmente com a quantidade de participantes no evento. Vamos ter melhorias esse ano? Vamos. Vamos ter algumas alterações? Vamos. Mas isso vai ser muito bacana. Professor, a gente vai dar um tempinho aqui no nosso Unisul Comunidade. E lembrando que a nossa Unisul está com inscrições abertas na pós-graduação. Seja quem o mercado procura, faça a pós-graduação aqui na Unisul. Inscrições no www.unisul.br E para você participar do Unisul Comunidade, nos envia um e-mail no unisultv.unisul.br Um rápido intervalo, retornemos em seguida com o Unisul Comunidade aqui na Unisul TV.